Olá, muito boa tarde, bem-vindo você que está chegando agora aqui na Primeir TV e muito obrigada você que já está aí acompanhando as nossas entrevistas, nosso trabalho de network nessa tarde aqui de terça-feira aqui na Primeir TV e estamos novamente aqui para falar de um setor que movimenta o nosso mercado, mercado aí que você empresário sabe muito bem que nós usufruímos setor imobiliário, vamos falar com o Ismael Fernandes, ele tem uma imobiliária que trata-se do nome dele, o nome forte, Ismael Fernandes Imóveis, por favor, fala um pouquinho aí de você e vamos conversar mais um pouquinho sobre setor imobiliário. Olá, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí também, telespectadores e é um setor específico o meu trabalho, nós vim falando ali, que corretor de imóveis é uma profissão antiga, é uma profissão que mexe muito com sonhos, com pessoas que queiram sempre investir em imóveis e é um trabalho excepcional, que envolve muito, eu hoje trabalho com a equipe, você comentou ali que eu tenho minha imobiliária própria, mas é vinculado à imobiliária Drummond, sou corretor, trabalho com o James ali, muito conhecido aqui na região de São José, é uma excelente pessoa, todo mundo conhece bem as pessoas dele e ele tem uma equipe muito forte, então eu sou vinculado a essa imobiliária do James, a imobiliária do James. Muito bom! E você falou algo aqui que nós acreditamos que é da força do trabalho em conjunto, a força do trabalho em equipe e nós estávamos falando sobre a importância de estar preparado, porque o corretor de imóveis às vezes é visto apenas quando ele está vendendo imóvel, na verdade, mas nós sabemos que vocês são muito bem treinados para atender, para prestar uma consultoria, na verdade. Fala um pouquinho sobre como vocês são capacitados para resolver o problema do nosso empresário que precisa aí fazer um upgrade no espaço, que precisa morar melhor, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre pandemia, mas enfim, sobre a parte capacitação. Como que você vê hoje o formato que vocês trabalham? Perfeito essa colocação aí. Nós hoje trabalhamos com múltiplas plataformas. O que são essas plataformas aí? São captadoras de leads. O que acontece? A gente faz a prospecção, sabe o imóvel que está à venda e anunciando nessas multiplataformas. Aí, de seguida, começam a aparecer os leads, que são anúncios, pessoas interessadas em comprar imóveis. Hoje, eu sempre comento sobre isso, que é muito fácil qualquer um chegar e colocar um imóvel à venda, qualquer plataforma de anúncios. Porém, tem um chefe muito interessante, que a gente lá tem um suporte que faz isso com a gente, o pessoal do marketing. Eles colocam toda a vida automaticamente, todo mês, diário, os imóveis levantam de volta na pauta. Então, assim, os imóveis, volta a anunciar hoje, aparecem para as pessoas hoje. Só que amanhã não aparece mais. E nós temos uma equipe especializada que, diariamente, está levantando esses imóveis para colocar nas plataformas novamente. Maravilhoso. É uma forma de trabalho onde vai resolver o problema do cliente, porque como são vários imóveis e uma equipe muito grande, você vai ter, você que precisa colocar um imóvel, você sabe que o teu imóvel não vai ficar para trás, não vai ser desmerecido. Outra coisa que eu vi também, que você tendo essa parceria com a Drummond, vocês têm um potencial de atendimento melhor também, uma agilidade. Porque, muitas vezes, o lead chega, se não tem uma equipe preparada, vai demorar mais atendimento. Você tem algo a falar sobre a agilidade do seu atendimento? Ah, com certeza. Isso é um diferencial. É uma escolha minha trabalhar vinculado com a imobiliária, né? A imobiliária parceira que possa nos atender sempre, estar sempre atualizando. Nós temos um jurídico, nós temos um financeiro, nós temos um administrativo, uma recepção, né? Não estou disponível agora, estou na visita. O cliente quer passar um local, vai lá na imobiliária, tem alguém para atender, auxiliar. Isso é muito importante. Nós temos diversas maneiras de como atender o cliente. Muito bom. Então, essa consultoria toda, se hoje chega para você um imóvel, por exemplo, sem documentação, vocês ajudam a arrumar a documentação? Se for possível, vocês dão essa consultoria? Temos pessoal especializado, né? Uma equipe que pode fazer isso. É um trabalho muito técnico, muito diferente de fazer. Então, assim, a gente ajuda essas pessoas porque, assim, ele vem sem informação nenhuma. E nós, como profissionais capacitados para fazer esse tipo de serviço, auxiliamos sim. Então, o empresário precisa... Nós temos muitos investidores que são nossos parceiros. Inclusive, nós queremos agradecer a todos vocês que fazem parte do nosso grupo de network aqui. Então, o nosso parceiro, ele quer investir num restaurante, por exemplo. Então, vocês também trabalham com espaços comerciais e residenciais, correto? Vocês ajudam a fazer essa pesquisa de espaço? Tem esse tipo de consultoria ou indica alguém? Como que funciona? Isso já vem da consultoria. A gente tem todo o preparo para isso. Na região nossa aqui, nós atendemos toda a grande Floripa. É um nicho muito grande. Aparece esse tipo de cliente, sim, mas o nosso foco objetivo é imóveis de terceiros. Imóveis de quem quer revender, quem quer comprar o seu primeiro imóvel, quem quer investir, né? Nós estávamos mais nesse nicho, mas atendemos, sim. Estamos preparados para quem quiser uma linha comercial, qualquer coisa, nós estamos preparados. Não combinamos, mas tem algum imóvel na planta, assim, top para você falar para o pessoal que está interessado em investir? Temos, temos sim. A nossa pauta é bem grande. Está em torno de 3 mil imóveis na pauta, tá? É bastante coisa mesmo. Quem estiver interessado, entre em contato conosco aí que nós vamos fazer um bom negócio. Pessoal, investir em imóveis já é um chavão. Todo mundo sabe disso, mas rende os melhores frutos. Investir com quem entende, com quem vai entregar. Porque uma das dificuldades que temos aí no nome imobiliário é a entrega dos empreendimentos. E nós sabemos que muitos empresários têm algumas dificuldades aí. Então, é importante ter uma parceria com uma empresa sólida, correto? Isso vocês cuidam também? Hoje nós temos esse suporte jurídico que também nos acompanha, né? Da própria empresa ali, tem uma equipe especializada, contratada e que faz esse suporte aí. Hoje, na nossa região aqui, já mudou bastante essa regra do pessoal não fazer. que hoje a Caixa, um banco que financia muito a Caixa Econômica, faz muita parceria com o financiamento. Ajuda esses empresários que, às vezes, pode acontecer que quebrou, não conseguiu repaldo. E tem a nossa imobiliária que se preocupa muito com isso e colocar esses imóveis que trabalham com credibilidade. Muito bom! Então, olha só, gente, falaríamos aqui muito tempo sobre o ramo imobiliário. Porque é um ramo muito importante aí para a nossa sociedade. Movimenta muitos imóveis e eu queria, antes de a gente finalizar, falar mais um detalhe. Procura por casas, pandemia, aumentou, continua? Como que está? Procura hoje, para o nosso telespectador entender. Procura estar por imóveis, apartamento, qual que é o estilo aí da demanda? O nicho para casa deu uma alavancada muito grande. Todo, nessa pandemia, o mercado imobiliário aumentou muito, uma proporção muito grande, comparando aos anos atrás. Principalmente para casa. Principalmente a família que tinha criança, ficou trancada dentro do apartamento, que não conseguia usar as áreas comuns, como brinquedoteca, que foi tudo trancado assim. A pessoa, as famílias sentiram falta desse espaço. E uma casa, eles se comportariam muito bem nessa parte com casa. Então, casa, comércio ou apartamento na planta, investidor. Então, vocês podem falar aqui com muito prazer. Eu falei com Ismael Fernandes. Ismael, mais alguma consideração? Eu só queria destacar um detalhe. Procura sempre um profissional. Uma pessoa capacitada pelo Cresci, uma pessoa que vai auxiliar, que vai deixar você ampar de qualquer burocracia. A gente sabe que anunciar, como eu comentei no início ali, é muito fácil. O problema é a burocracia. Então, nós somos especialistas nesses detalhes. Procura a pessoa registrada no Cresci ou a imobiliária. Esse é o meu detalhe final que eu deixo para todos. Muito bem. Então, muito obrigada, Ismael Fernandes. Eu quero agradecer você por ter disponibilizado o teu tempo. Pessoal, se vocês precisarem, onde que vocês vão encontrar? Ismael, deixa o teu telefone, por favor, o seu contato. O meu telefone é 98411-6982. E também o meu Instagram, é Ismael Fernandes Imóveis. Ok, pessoal. Estamos finalizando mais uma entrevista. Muito obrigada mais uma vez, Ismael. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando aqui. Daqui um pouquinho mais network aqui na Prima TV para vocês. Até já. Tchau. 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 não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Eu estou na Prima em TV para apresentar o programa Show da Tarde de Tadeu Soares. Esse programa é um show para a nossa grande Florianópolis aqui em Santa Catarina. Eu sou Aguinela José da Luz, vocês já me conhecem. Eu, de vez em quando, apareço aqui para bater um papo com vocês. Passar informações que são relevantes. Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de entrevistar a doutora Giliane. É uma cirurgiã dentista e tem grandes informações que podem auxiliar vocês que estão nos acompanhando e assistindo. Então, doutora Juliana, dá a sua boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez vou falar para vocês assuntos que eu acredito que vão acrescentar no dia a dia. O assunto de hoje é interessante. Doutora, eu estou aqui olhando algumas anotações e eu gostaria que a senhora, você, nos narrasse, nos explicasse um fenômeno que é muito comum e as pessoas sofrem bastante com isso, que é o chamado bruxismo. O bruxismo, Agnello, ele é um distúrbio do sono. Pode acontecer tanto em crianças quanto em adultos. Nas crianças, em uma determinada etapa de vida, a gente considera como um bruxismo funcional. Aquele ranger de dentes ali, ele precisa acontecer para a criança deixar mais planinho aqui os dentes do fundo e estimular a troca de dentes. Se começar a acontecer alguma coisa como quebra de dentes, muito barulho, que os pais não dormem, uma coisa assim, aí você pode consultar o odonto-pediátrico. Mas é muito mais frequente no adulto esse apertar ou ranger de dentes. A frequência é maior durante o sono, mas a gente nota que acontece muito disso, principalmente agora nessa época de pandemia, mais de estresse para todo mundo, chega paciente no consultório e fala assim, doutora, eu estou apertando os dentes até durante o trabalho. Então, a gente tem que ficar atento nisso aí. Interessante. E também, esse fenômeno, essa situação, leva a um desgaste prematuro da arcada dentária. Isso interfere também na anatomia facial? Sim. Quando você aperta ou range os dentes de uma maneira anormal, vamos dizer assim, além do que seria esperado, você pode bater dentes e quebrar. Você pode deslizar os dentes e ir planificando e desgastando toda a face. E, às vezes, chega no consultório e o paciente com o dente já está até encurtado. Diminui mesmo de tamanho. Imagina que a altura do dente fosse ali 10 milímetros, já atendi o paciente com 3 milímetros. E isso diminui toda a altura aqui da boca. Então, se o paciente tinha essa altura, às vezes, ele chega com a altura diminuída. E daí dá aquelas rugas. Rugas, sensação de envelhecido, porque a boca já está mais murchinha aqui na frente. Acontece isso, sim. Então, vocês aí, que já tem uma certa idade, a gente pode notar. Aparece aquele bigode chinês, essa covinha do lado. Com certeza, isso aí é devido ao desgaste que ocorreu na oclusão. Se você for ao dentista, você pode fazer uma restauração facial e evitar uma plástica. Mas, voltando aqui ao assunto, o que você sugere para uma boa qualidade do sono? Então, pensando que é um distúrbio do sono, o que nós vamos fazer para poder dormir bem, Agnella? Preparar a nossa mente, tentar dormir o mais relaxado possível. Então, se acalmando antes de dormir. Existe uma regra que a gente comenta, que é a regra do 3, 2, 1. Evite comer 3 horas antes de dormir. Evite fazer atividade física 2 horas antes de dormir. E evite aparelhos eletrônicos, televisão, celular, 1 hora antes de dormir. Principalmente se for aquela série de guerra, de sangue, noticiários, assim que eu digo que é a TV desgraça. Porque o teu cérebro vai ficar trabalhando aquele pensamento ruim, aquele pensamento trágico, pesado. E como é que você vai relaxar para dormir? Então, preparar e relaxar a sua mente. Mas preparar agora, então, o ambiente do teu sono. Um quarto escuro, uma luz amarela, temperatura adequada entre 18 e 22 graus. Deixe o seu corpo aquecido. Ou escute uma musiquinha calma. Faz uma oração, se você reza ou pensa. Eu quero ter um sono tranquilo, que me descanse para amanhã acordar bem. E aí eu resolvi os meus problemas. A gente não tem que resolver problemas enquanto dorme. A gente tem que pensar coisas boas. Se der, vamos sonhar, né? Enquanto dorme. Porque o sono tem que ser reparador. Então, tudo isso ajuda. Outro detalhe é assim. Se durante a sua rotina de dia, você tiver a chance de dar uma descansadinha ali, uma dormidinha 20 minutos, isso ajuda o teu sono principal à noite. Mas não é para pegar no sono depois do almoço. 20 minutinhos. Você não deve entrar naquele sono mais profundo. Isso vai te ajudar. Uma coisa interessante isso que você falou, e eu estou aqui pensando, imaginando. Por exemplo, um dos hábitos que não se deve usar é televisão no quarto de dormir. O quarto de dormir deve ser um local que sirva de estímulo. Quando você chega, o sono já vai chegando. Agora, tem gente que usa o quarto para estudar, ou o quarto para ver televisão, para ficar comendo em cima da cama. Ou que separe. Isso aí não é adequado. Porque, para você dormir, o teu cérebro, como você falou, tem que se acostumar àquele ambiente. E aí, quando ele chega no ambiente, ele já é estimulando. Isso. O que você ia falar? Eu ia comentar que você pode fazer várias atividades no quarto, porque, hoje, muitas pessoas moram, por exemplo, em estúdio, em loft, e, às vezes, o mesmo ambiente é tudo. Pois é, mas isso é um ambiente inadequado. Isso que eu quero dizer. Mas aí, por exemplo, a cama é para deitar e relaxar. Eu vou estudar, eu tenho ali a minha escrivaninha. Eu vou comer, eu tenho um cantinho. E não fazer o combo, tudo em cima da cama. Verdade. O que provoca o aparecimento do bruxismo? Quais são os fatores que determinam, assim, uma pessoa a desenvolver com mais facilidade o bruxismo? Nós até estávamos comentando ali a respeito disso. Então, eu gostaria que você nos apresentasse com alguns esclarecimentos nesse sentido. Está bem. O bruxismo é um assunto amplo. Basicamente, a gente pensa o quê? Algumas... Vamos dizer aí três coisas que a gente comentou. Estresse, que hoje em dia está bem aflorado na maioria dos pacientes. Antes da pandemia, eu brinco que aparecia um ou outro paciente que tinha a sensação, os sinais ali do bruxismo. E, pós-pandemia, a gente só aumentou muito. Indicação de placa de bruxismo ou visualização ali do paciente é bem frequente hoje em dia. Porque a tensão, todo mundo está vivenciando essa etapa nossa agora de vida, está mais comum. E a gente contrai a musculatura. Como você falou do teu lado de psicólogo, o que acontece com os pacientes? Eles não conseguem desligar mente e corpo. E, às vezes, fica trabalhando ali, mordendo, digerindo algum problema na base dos dentes. E não deve ser assim. Se for necessário, você pode procurar o pessoal dessa área da psicologia. Outro ponto é a mordida. Você abrir e fechar a boca e todos os seus dentes encostarem em equilíbrio, ao mesmo tempo. Tem paciente que morde de um lado e depois ajeita a mordida. Ou tinha que fazer uma prótese e não fez. A hora que a gente mexe a mandíbula para comer, existe um deslize adequado, indicado para a mandíbula fazer. Por exemplo, quando você mexe a mandíbula para frente, só os dentes da frente encostam. Só aqui. Os dentes de trás estão livres. Quando você coloca a mandíbula para o lado, só o canino encosta. Os outros estão livres. Isso numa situação padrão. Nem todo mundo morde assim. E não quer dizer que um paciente que tem a mordida diferente vai ter bruxismo. Por quê? Ele pode ser um cara super zen. De repente, ele não tem estresse. Já que você está falando assim, eu estou aqui pensando. E um dos grandes problemas que as pessoas reclamam é o ronco. O ronco... Quem ronca não tem bruxismo. Tem. Essa que é a minha dúvida. Isso aqui, para mim, não teria, porque a pessoa deita, relaxa, cai essa parte aqui embaixo, ela relaxa muito, fecha o canal respiratório. Eu achei que ele estava relaxado, mas ele tem bruxismo assim mesmo? Então, vamos dizer que o ronco, ele não libera o paciente do bruxismo, não. Porque ele nem ronca a noite inteira, mas ele também não range a noite inteira. São momentos durante a noite. Então, pode acontecer, sim, de um paciente que ronca, ter bruxismo, ter desgaste de dentes. Mas o tratamento para esse paciente é um pouquinho diferente. Que bom. E aqui eu estava olhando aqui, mais umas anotações. Como é que a pessoa que tem bruxismo, ela está dormindo? E quando a gente está dormindo, a gente não percebe nada. E como que ela vai descobrir que ela tem essa dificuldade, esse problema articulatório? A pessoa pode sentir, na maioria das vezes, o apertamento. Eu, por exemplo, sou uma paciente bruxoma, que a gente fala, mas eu não ranjo os dentes. Eu aperto. E aperto muito. Aperto tanto numa situação de, às vezes, eu acordar meio que em sonho, falando assim, abre a boca que você está apertando demais. E eu tenho que realmente acordar, ficar consciente para separar os dentes. Parece que aquilo está grudando, sabe? Você sente a força, parece que um dente está querendo entrar no outro ali. E o paciente que range, na maioria das vezes, são os pais que notam na criança ou o parceiro que nota no adulto. Porque alguns pacientes chegam a fazer barulho. Essa é uma situação. Ou o paciente observa, na hora que está escovando os dentes, está quebrando uma obturação atrás da outra. A minha gengiva parece que está subindo e está aparecendo a raiz. Eu já quebrei um dente. Eu não tenho cárie e tive que fazer obturação. Então, a tua mordida está sendo excessivamente apertada, ou fazendo fricção. E esse desgaste, diminuição do tamanho de dentes, o derretimento da face que a gente falou, a face do paciente encurta, tudo isso é sinal de exercício. E a pessoa pode sentir um cansaço na mandíbula quando acorda? Sente um cansaço muscular, principalmente nessa musculatura lateral aqui, da mastigação. Aqui, na têmpora que a gente fala, paciente tem dor de cabeça, outros têm zumbido, dor aqui na articulação, tudo. Tensão até na região de ombro. Interessante. Essa questão da mandíbula que você perguntou. Imagina assim, a gente tem o crânio, a mandíbula é um osso solto do rosto, preso aqui por músculos e ligamentos. Então, se a tua musculatura do ombro estiver contraída, isso reflete aqui para a tua articulação. Ou um paciente que é vendedor, por exemplo, e carrega uma maleta pesada. Mulher que carrega a bolsa de um lado só. Normalmente, você contrai um dos ombros e o outro fica mais para baixo. Esse lado contraído, a musculatura aqui vai ficar toda tensa. E o outro lado, a musculatura está alongada. Isso afeta o seu abrir e fechar da mandíbula. Paciente que faz natação, por exemplo, eu estimulo o paciente a respirar para os dois lados. Ainda mais que eu fui nadadora, por isso que eu gosto desse exemplo. Paciente que joga tênis, exercita mais um lado, vai fazer musculação para o outro. Essa musculatura de costas, ombro, tem que estar equilibrada. Interessante. E de uma coisa, eu estou vendo que é um problema bastante complicado e é bom a gente prestar atenção nisso para ter uma qualidade de vida melhor. Quais os tratamentos que são indicados para quem tem bruxismo? Vamos dividir essa etapa, então, em dois lados. Mais lados até. Porque o bruxismo não tem cura, ele tem controle. E isso é multidisciplinar. O que significa isso? Vários especialistas podem cuidar desse paciente. Vocês, como psicólogos, vão orientar o paciente a acalmar a mente. Tirar esse problema, pelo menos durante o sono, dissociar, agora eu vou descansar. Aliviar essa tensão, essa emoção que está carregando ali o paciente. Nós, como dentistas, vamos fazer para esse paciente no consultório. Se afeta muito aqui essa tensão muscular, é um músculo que está agindo de maneira muito forte, pode ser feita a aplicação de botox. Aqui, assim, no masseter, que é o músculo da mastigação, e nessa região aqui dos temporais. Os músculos que mais forçam essa questão do apertar aqui. O paciente pode também, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, usar uma placa de bruxismo. É uma placa de acrílico. O paciente faz um molde, isso vai encaixar perfeitamente ali nos dentes dele. E a hora que o paciente morde, a mandíbula vai deslizar de uma maneira mais confortável, e isso promove o relaxamento da musculatura. Então, tratamentos conjuntos é que vão deixar esse paciente controlado. Interessante. Vocês estão observando, sentindo aí do outro lado, de como é importante a gente ter um conhecimento geral da nossa fisiologia e da nossa biologia. Em casa, eu não sei se você acabou de falar, em casa, tem algum procedimento que nós possamos utilizar quando a gente percebe o bruxismo? São dicas mais para o paciente poder relaxar. Ele pode procurar alguma forma de meditação. Se você nunca fez meditação, por exemplo, procura lá no YouTube Meditação Guiada, ou escute uma música calma que consiga te fazer relaxar. Técnicas de respiração profunda, mas tem que ser uma respiração consciente. Você sentir que está colocando o ar no teu corpo e soltando o ar com tranquilidade. Isso vai acalmar o teu coração, mexer com os teus hormônios e vai te deixar mais calmo. E outra postura que você pode ter, para a vida até, que vai te ajudar, é a gratidão. Você pode ter um diário de gratidão. E anote ali coisas pela qual você é grato. Ah, eu sou grato pela minha família, todo mundo está bem de saúde, eu tenho um emprego. Quanto mais feliz e relaxado você for na vida, o seu sono provavelmente vai ser facilitado. E para quem tem questões musculares, massagens podem ajudar. Um primeiro ponto é você fazer um aquecimento dos músculos da face. Você pode fazer assim, dar batidinhas no rosto, vai e vem, principalmente nessa musculatura da mordida. fica ali uns minutinhos. Ou fazendo assim com os dedinhos, ou batendo junto assim. Fez essa massagem, fez esse aquecimento, você vai agora massagear a tua musculatura. Movimentos circulatórios. Também vai e vem. A pressão que você vai fazer nessa massagem não pode te provocar dor. Ela tem que te provocar relaxamento. E depois você vai alongar a musculatura. Abrindo, palpa aqui a articulação, onde abre e fecha a boca. Você vai fazer movimentos de abrir e fechar. Colocar o queixo para um lado e outro. E como se estivesse apoiando o queixo. E esse equilíbrio ajuda muito. Muito bem. Estamos já chegando ao final do nosso programa. Queríamos aumentar um pouquinho o tempo aqui, mas aqui na televisão as coisas são cronometradas. Onde fica o seu consultório e como podem procurar por você? A Check-Up Odontologia fica ali no bairro da Praia Comprida. Mais ou menos um quarteirão do Hospital Regional. Quem conhece a região ali, o consultório fica em cima da padaria Pão e Magia. Eu sou responsável pela Check-Up. A gente tem vários profissionais especialistas lá, inclusive o Dr. Pierre Bittencourt, especialista nessa área de distúrbio de sono e prótese. E eu faço aquela parte de reconstruir os dentes destruídos e perdidos dos pacientes com resina. Procura aí no Instagram, arroba doutora.gilene palhares. Ou no Google Check-Up Odontologia. Que bom. Então vocês estão aí bem informados a respeito de bruxismo. Já sabe a quem procurar. A doutora, como se apresentou, está à disposição de vocês. E eu também aqui estou agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Prime TV falando com vocês. Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês. Que tenham uma boa semana. Hoje é quarta-feira, então ainda tem uns dias pela frente aí. Que sejamos todos felizes e tenhamos boa saúde. E agradeço de coração a todos vocês. E agradeço de 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 vocês. Exatamente assim, como que o nosso empresário pode utilizar essa ferramenta? Ele pode usar sabendo, posso ter um sócio ou não? Qual funcionário eu vou contratar? Que funcionário vai me ajudar a chegar no objetivo que eu preciso? Quero assinar um contrato, hoje é um bom dia? O mapa te ajuda. Nossa, ele é uma ferramenta de inúmeras possibilidades. Tu ajuda na gestão das pessoas, né? Então, o mapa te ajudando, te acompanhando, tu consegue orientar essa pessoa no objetivo que ela quer. Então, tu não fica rodeando, que demora descobrir aonde a pessoa quer chegar. Então, ele ajuda a reduzir tempo. Ótimo. E como tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, né? Sim, tudo é investimento. Eu digo que tempo é dinheiro e tempo é vida. E vida é o que nos move, né? E o dinheiro a gente não ganha, né? A gente faz. E o mapa mostra como fazer o dinheiro. Como eu consigo, aonde que eu consigo botar a minha mão e fazer o negócio prosperar. Lembrando que astrologia é física, não é misticismo. É pura matemática. É pura matemática. Então, é pura matemática. Então, se a astrologia é pura matemática, uma pessoa que está nos assistindo e ela é cristã, por exemplo, evangélico, vai de encontro a sua fé. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho e a religião, por exemplo. Sim, a astrologia, ela caminha separadamente da religião. Então, o que que é? É o momento que você nasceu, quais eram os signos potentes no céu e aquilo ali vai te trazer energia. Então, vou te dar um exemplo da lua. A lua a gente sente ela, né? Quando ela está cheia, quando ela está minguando, quando... Na maré a gente vê muito isso, né? Lua cheia, maré cheia. Então, a gente recebe a energia de todos os planetas na nossa vida. Mas, matemática pura, nada a ver com a religião em si. Então, ela não desrespeita ninguém e não vai contra nada o que qualquer pessoa. É caminhar junto. A tua fé vai te levar a acreditar naquilo ali que está te falando e te... Muito bom. É importante essa separação da energia física, da energia espiritual, que muitas pessoas acabam confundindo. E o nosso objetivo aqui não é falar de religião e nem de temas polêmicos. Porém, a sugestão que fica em todas as áreas para você que é um empresário ou você que é uma pessoa que exerce cargo de liderança antes de tomar decisões, antes de se posicionar sobre algo. Estude profundamente, porque muitas vezes você pode estar enganado em relação a algum ponto de vista, em algum método que você criou e isso pode ser mudado com conhecimento, né? E nós estamos aqui para trazer conhecimento para vocês. Então, Sara, o que você diria para o empresário? Qual seria a melhor forma dele fazer o trabalho contigo? Qual o melhor custo-benefício? Em que área específica você recomendaria, de início, ele fazer um trabalho da astrologia? Ou é uma coisa geral? É uma coisa geral. Ali, o Marco, a gente vai te trazer todas as informações que tu precisa da área que tu quiser. E aí, a gente tem esse trabalho, ele é feito em uma única sessão, são várias sessões, é um acompanhamento. Como é que funciona? Então, a nossa vida é enorme, né? Então, a gente tem um tempo para conversar, mas a gente pode fazer várias sessões, né? Cada vez, trazer um tema e se aprofundar naquele assunto. E esse atendimento você faz num local específico, online? Você vai na empresa? Como é que funciona? Da melhor maneira que a pessoa quiser. Pode ser no meu espaço ou online, que hoje em dia o online facilita a nossa vida, né? Ou na empresa. É como a pessoa achar melhor, a gente consegue esse atendimento. E para fazer o mapa, são informações rápidas. Então, a pessoa me passa as informações, eu vou gerar o mapa e depois a gente combina uma conversa. Interessante. Então, agora sim, vamos descontrair, aliviar um pouquinho, porque nós pegamos pesado, né? Mas agora sim, para você que quer casar, eu vou perguntar para ela. Então, como é que funciona para quem quer casar, sexta-feira, né, gente? E quer fazer aí um conhecimento especial nessa área. Sim. O mapa, ele te ajuda a encontrar uma pessoa, para te saber quais as características que combinam contigo. E depois que já encontrou, a gente consegue achar o dia do casamento. Aquilo que eu quero trazer para o meu casamento. O que eu espero do meu casamento. A gente consegue achar uma data boa para você casar, assinar e trazer a energia do dia para a vida do casamento. Então, o mapa está aí para ajudar em todas as áreas a encontrar, a casar e esperamos não separar, né? Com certeza, né, gente? Assim, lembrando que nada vai substituir o que a sua vida vai dar de andamento através das suas decisões, não é verdade? Sim. Através do seu comportamento e a vida, a nossa vida, ela acontece através das decisões. Porém, se a gente puder ter alguma ajuda, por que não, não é verdade? Tá bom? Eu fiquei muito feliz, fiquei bem interessada, empolgada, porque esse é um assunto que constantemente rodeia a mente dos empresários, de profissionais. E eu estou muito feliz. Você tem mais alguma consideração? Nós teríamos várias perguntas para fazer, né? Mas o que a gente poderia agregar mais? Você tem alguma consideração mais a fazer sobre o teu trabalho, sobre o teu posicionamento nessa área? Sim, eu indicaria todo mundo na vida fazer pelo menos o mapa natal, para se descobrir. Às vezes tem coisa que a gente nem imagina que a gente é capaz e ali o mapa te mostra que sim, que é possível. Ok. E onde que as pessoas podem encontrar você, Sara? Eu tenho o Instagram Sara Raup. Está passando, né, o Instagram. Então, ali tem todas as comunicações comigo, diretamente do Instagram. Ótimo. Então, entrando no Instagram, vocês vão poder visualizar que ela tem outros produtos e outros serviços também para você. Mas, por hoje, nós vamos ficar por aqui. E se você tiver alguma dúvida, lembrando, entre no Instagram ou aí, ou podem procurar aqui também o Show da Tarde, ou no Costa, na Prospecta Consultoria. Quero agradecer profundamente aos breves esclarecimentos e deixar à disposição para a gente ter mais conversa como essa. E que possa agregar a vocês mais conhecimento estratégico aí para o negócio de vocês, porque aqui nós fazemos relacionamento comercial, relacionamento digital. Ok? Muito obrigada, Sara. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aqui vale a pena. Vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido. Ai, que moro perigo, ai, que eu caio lindo, ai, que eu sei das consequências mesmo assim boindo. É que vale a pena. Vale a cama, vale o risco, que eu... Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Magdalena, Magdalena, Magdalena. Magdalena, 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 Mag Nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade. E podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você precisa. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto. Hoje é o show da tarde. Meu nome é Christian. Hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial. Foi difícil trazer aqui o doutor Glaucio, que tem uma agenda sempre super lotada. Doutor, hoje o senhor atua no Centro de Reabilitação Neurológica. Também o senhor atua também há muito tempo na reabilitação de atletas. Tem uma grande experiência com pacientes otorpédicos. O senhor também atua bastante também na fisioterapia geriátrica, além do senhor ser professor universitário. O senhor consegue falar um pouquinho para nós, doutor, dessa sua trajetória, do seu dia a dia? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui no show da tarde. Já estou virando não só um convidado, já é a segunda vez que eu participo aqui do show da tarde. Sim, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Hoje eu atuo, sim, no Centro de Reabilitação por parte neurológica. Hoje eu tenho o meu consultório também, onde eu atuo também com meus pacientes particulares. E falando um pouquinho da minha trajetória, há muito tempo atrás eu iniciei trabalhando com atletas, né? Trabalhava com atletas, não só atletas profissionais, mas também com atletas amadores, dentro de um programa de reabilitação ou até mesmo preparação desses atletas aí para os seus esportos, né? Ou seja, afins dos esportes que eram praticados por cada um. E aí a minha trajetória foi muito bacana, porque eu sempre fui um profissional, né? E muito curioso, né? Então eu sempre buscava aí uma demanda maior, né? Ou digamos assim, o famoso, né? Buscar sarna para se coçar, né? Mas foi bem bacana, porque eu me iniciei na iniciação científica. Achava que faltava algo para mim, né? Eu falava, poxa, eu preciso me desenvolver mais como profissional. E fui buscar a parte da ciência, ou seja, o meio científico. Dentro desse meio científico, eu comecei a fazer pesquisa, né? Eu consegui publicar alguns artigos relacionados à parte de reabilitação neurológica. E aí houve um despertar. Percebi que o campo da neurologia, dentro da fisioterapia, precisava de mais um, digamos assim, mais um gladiador aí, digamos assim, para seguir em frente, né? Eu tive contato com alguns pacientes neurológicos, dentro da iniciação científica, e me despertou. Eu falei, bom, eu preciso agora deixar o stand-by, ou até deixar os meus atletas, né? Para seguir um campo que é totalmente ao contrário, né? Um totalmente diferenciado mesmo, digamos assim. E dentro da ciência, eu me encontrei, né? Foi aí que eu fiz o mestrado, né? Aí você começa a fazer o famoso, você termina um e faz outro, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado. No mestrado, eu tive a oportunidade de fazer módulos internacionais na Argentina, no doutorado também estudei fora, fui para Portugal. E cada vez fui encantando muito com essa parte de pesquisa, e me identificando muito com a parte de neurologia. Sim, dentro, obviamente, dentro dessa trajetória, já vinha, né, percorrendo os caminhos, já atendendo essa parte de neuro. Como professor universitário, eu fui, durante alguns anos, professor dentro de uma clínica de reabilitação neurológica, e lá foi minha escola, minha clínica escola, né? Mesmo como professor, eu sempre aprendia muito com meus alunos, e aprendo ainda, né? E com meus alunos, com meus pacientes. E daí, desde então, hoje eu sou apaixonado, né, por neurologia, e como professor, a gente acaba tendo que fazer algumas especializações, né? Muitas vezes, você vai ter que assumir algumas matérias, para os alunos que é mandado, e você vê a necessidade de você ser especialista em outras áreas. Então, também tem a especialidade na parte de neurologia, e, como venho do esporte, né, já tem uma demanda grande aí na parte de ortopedia também. Bacana, doutor. Ô, doutor, está se falando muito em fisioterapia neurológica, em reabilitação. O que que é essa reabilitação na fisioterapia neurológica? Olha, é... Isso é uma excelente pergunta, tá? Porque, assim, no campo da fisioterapia neurológica, há muita dúvida. O que que é a reabilitação? Reabilitação, a gente pode definir em duas palavras, né? Ou é restauração, né? Ou um renovo, ou seja, renovação. É lógico que isso, se a gente for procurar no dicionário, a gente vai encontrar outros sinônimos ou palavras similares. Mas eu gosto de usar essas duas palavras, porque na neurologia, ou até no campo de outras áreas, a gente pode dizer que a reabilitação é uma restauração. E na neurologia, a gente tem que fazer uma divisão. Primeiramente, que a fisioterapia neurológica, ela já é dividida em duas grandes áreas. Primeiro, quando você recebe o paciente, você tem que identificar quem é esse paciente. Esse paciente, ele é da parte clínica? Esse paciente tem doença degenerativa? Então, vamos dizer assim, paciente que tem um AVC, uma paciente que tem uma parte mais clínica, né? Por exemplo, é uma neurologia clínica. Pacientes que tem ela, ou esclerose lateral miotrófica, né? Ou esclerose múltipla, já são doenças degenerativas. Então, o trato com esses pacientes neurológicos já são totalmente diferenciados. Por exemplo, um paciente que sofreu um AVC, né? E ele passou por uma internação, estou dizendo um caso, né? Que, obviamente, cada indivíduo vai se comportar, o tipo de AVC são diversas formas. Esse paciente, ele chega no meu consultório, ou ele chega no centro de reabilitação. O prognóstico desse AVC, muitas vezes, ele é muito mais favorável do que, por exemplo, muitas vezes, nem estou sendo bondoso, né? Ele é muito mais favorável de ser reabilitado do que, por exemplo, de um paciente que recebeu um diagnóstico de ela. Ela é uma doença degenerativa, onde a pessoa, quando recebe o diagnóstico e busca saber a informação, ele vai entender que os neurônios vão morrendo, digamos, falando a grosso modo, ele vai perdendo as suas funções até o momento que ele vai ficar encarcerado, ou seja, se ele chegar até esse momento, né? O prognóstico de ela, ele tem de dois a três anos de vida, no máximo. Então, dentro do campo da neurologia, quando a gente fala de reabilitar, a gente é o traseiro renovo. Isso, estou falando agora, dividindo, né? Falei de neurodegenerativo e também falei de uma doença que a gente, um AVC, por exemplo, como dá do exemplo, de você voltar a devolver aquelas funções. O que é a reabilitação? O paciente que não vai ter uma hemiplegia, ele não vai ter um movimento mais do lado direito e esquerdo. Ele talvez não vai fazer o mesmo movimento, ele não vai ter a mesma função, a mesma motricidade como ele tinha antes do AVC. Mas nós vamos fazer, dentro dessa reabilitação, fazer com que ele reaprenda a conviver e vamos devolver essa função para ele da maneira que ele vai conseguir receber, ou seja, a demanda que ele entregar para a gente, a gente vai tentar devolvê-la com funções em específico e adaptações que ele possa seguir a vida do dia a dia. Amém. Por isso que é chamada de fisioterapia neurológica, né? Doutor, quando se buscar um profissional assim, um fisioterapeuta, quando procurar esse profissional, esse profissional pode ser buscado... Doutor, hoje eu quero um fisioterapeuta para minha mãe ou eu só posso procurar esse profissional com uma recomendação médica? É, essa é uma dúvida que também paira por todos. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeira linha, ou seja, você pode buscar, sim, um fisioterapeuta sem passar para uma consulta médica, por exemplo, né? Só que aí vamos para o bom senso, né? O fisioterapeuta, ele sempre trabalha em equipe, né? Então, por exemplo, digamos que um paciente ortopédico, ele me procure na clínica, com um rompimento de tendão calcânio, né? E aí eu percebo, vou fazer uma avaliação como fisioterapeuta, e eu vejo que ele tem uma necessidade de... ele deveria ter passado por um ortopedista, mas ele resolveu passar por um fisioterapeuta. Ele pode passar? Lógico que pode. O profissional, ele é livre, o fisioterapeuta, ele tem toda a autonomia para fazer o primeiro atendimento. Só que ele também tem que ter o discernimento, né? E o entendimento ali técnico, digamos assim, de que aquele indivíduo em específico, por exemplo, houve um rompimento de um tendão calcânio, ou mesmo que seja uma suspeita, ele tem que reencaminhar para o ortopedista. O ortopedista que tem que fazer essa avaliação, o ortopedista que vai dizer se vai ter que fazer a cirurgia ou não, e aí sim, ele vai passar pelo processo cirúrgico, e aí sim, depois do processo cirúrgico, e aí entra a liberação médica, né? Para a fisioterapia, porque quem fez a cirurgia foi o ortopedista, né? Quem faz o trabalho, que sabe como foi feito, e ele vai saber o momento correto ali de entrar essa área da fisioterapia em específico. Então, assim, o que acontece é esse cruzamento, né? É mais, digamos, uma interpretação errônea, ou as informações, às vezes, ela vem de uma forma errada, que o fisioterapeuta não pode atender, pode. Até porque, mesmo que esse paciente, parecendo no meu consultório, com rompimento de tendão calcânio, como eu estou dando um exemplo, eu vou fazer um processo de analgesia, ou seja, para aliviar aquela dor. Só que eu já vou imediatamente fazer o encaminhamento, porque eu sei que ele vai ter que passar para um processo cirúrgico, né? Então, o profissional, assim como também pode aparecer um paciente, né, na minha clínica, ou no meu consultório, que necessita de um outro profissional. Por exemplo, como eu estava falando agora há pouco, de neurologia. Às vezes, para eu entregar uma demanda para o meu paciente neurológico, eu vou precisar de um profissional, por exemplo, de um psicólogo. E aí o profissional tem que estar preparado também para entender as necessidades dos pacientes, né? Eu acho que a palavra, ou a frase certa, a palavra certa aí seria entender a necessidade. Entender a necessidade mesmo. Doutor, como o senhor atua em diversas áreas, né, na fisioterapia, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da diferença da neurologia, da ortopedia, de atleta. Qual a diferença dessas fisioterapias nesses pacientes? Bom, vamos resumir duas, né? Quando nós falamos de neurologia, nós também podemos ter um gancho aí na geratria, né? Então, acho que é importante. Obviamente que, quando falamos do idoso, do idoso, né, entrando num processo, né, de degeneração por conta da idade, né, não tendo a doença associada, é um pouquinho diferenciado, né? Então, a gente pode pensar, assim, que com esse idoso que não tem uma doença associada, a gente pode pensar numa prevenção, uma fisioterapia que vem uma demanda de prevenção, ou mesmo um idoso que já, de repente, tem uma parcela aí de, acometida por parte neurológica, também tem um sentido, um foco aí de, nessa parte de reabilitar. A grande diferença, né, para resumir, obviamente poderia ficar aqui falando, falando sobre as diferenças, e cada diferença seria encantadoras, né? Existe uma ideia que, por exemplo, um atleta, né, digamos assim, quando eu estou reabilitando um atleta, o atleta, ele quer, ele precisa, por exemplo, ele corre em 30 segundos, ele faz um percurso em 30 segundos, e ele diminuiu esse percurso em 30 segundos, que é uma corrida para 28, e ele precisa ser reabilitado em determinadas funções, para ele chegar naqueles 30. Isso, para ele, é muito frustrante, ele não chegar nos 30 segundos. Quando eu pego esse atleta, e trabalho com esse atleta, ele chega a chorar, porque ele não está conseguindo ser reabilitado, para ele chegar aos 30 segundos, porque seria o suficiente para ele ser campeão. Doença neurológica. ela, uma doença muito triste. Quando é dado o diagnóstico, é complicado, por exemplo, o que uma ela espera para a função, manter a função. Então, a diferença, quando você sai de um atleta e vai para uma doença degenerativa, uma doença otopédica, por exemplo, o indivíduo, ele está intacto, ele não tem problema neurológico, ele sabe que em 3, 4 meses é o prognóstico que ele vai voltar a andar, ou voltar a ter uma função. Então, é essa a diferença que o profissional, quando trabalha nessas áreas, ele tem que ter o emocional e a capacitação de acolher cada um paciente de modo diferente. Bacana, doutor. Também o senhor atende hoje no seu consultório, seu consultório particular. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do consultório, e como surgiu a Fisiotoledo? Bom, a Fisiotoledo foi porque o Toledo, digamos assim, o Toledo foi um resgate de um sobrenome. A minha avó chamava Arminda Carneiro de Toledo. E a minha mãe também, Terezinha Carneiro de Toledo. E esse Toledo foi resgatado. Eu precisava desse Toledo de volta, como todos os irmãos queriam. Então, hoje a minha clínica chama fisioterapia ou fisiotoledo, como a gente resgatou esse nome. E eu não trabalho. Eu me realizo. Por isso que eu quis montar o meu consultório, porque lá eu não trabalho, lá eu me realizo. Que interessante, não é, doutor? Quando você faz as coisas com amor, é bacana. Doutor, e hoje, para achar o seu trabalho, por onde o pessoal encontra? Quais as suas redes sociais? Bom, as minhas redes sociais, está lá como fisioterapia Toledo. Se alguém colocar lá, arroba, fisioterapia Toledo, vai encontrar meu Insta. Lá tem todos os dados, tem telefone, tem endereço, tem a minha assistente, minha assistente que fica ali me auxiliando, tem outros profissionais que estão comigo também. E qualquer dúvida, eu, como da outra vez, que eu estive aqui também, me coloco à disposição, não só da equipe do Show da Tarde, como dos meus pacientes também, que já estão comigo. E de quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição lá nas minhas redes sociais. Que bacana, doutor. A gente agradece a sua presença aqui no Show da Tarde. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Obrigado. Boa tarde, telespectadores do programa Show da Tarde. Miguel Camacho aqui falando com vocês, terapeuta holístico, entregando o meu melhor e extraindo o melhor desses convidados maravilhosos que a gente recebe aqui nessa tarde incrível de quinta-feira. E agora, nossa convidada é a Sabrina Teixeira, massoterapeuta, minha colega de massoterapia. Tive a oportunidade e o privilégio de, nesse final de semana, fazer um evento com ela. Já coloquei ela em saia justa, gente, não tem jeito. Vocês vêm aqui para o programa, a gente já bota o pessoal para trabalhar e pude também experienciar a massagem relaxante incrível. O resultado em relaxamento que eu busquei naquele momento foi maravilhoso. A energia dessa mulher é realmente maravilhosa. E ela está aqui para falar um pouco do trabalho dela. Deixa eu parar de falar e deixa ela explicar um pouquinho de quem é a Sabrina e falar um pouquinho do trabalho dela. Sabrina, boa tarde. Obrigado pela tua presença. Boa tarde, Miguel. Conta para a gente quem é essa pessoa de luz e me conta para nós um pouquinho do teu trabalho. Obrigada, Miguel. Obrigada por essa oportunidade de verdade. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Sabrina Teixeira, sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha metropolitana de Porto Alegre, em Viamão. Estou aqui em Santa Catarina há pouco tempo, há dez meses, mas já trabalho nessa área de estética há cinco anos. Eu comecei com limpeza de pele, cuidando de alguns clientes que eu revendia produtos cosméticos. Então, eu fui cuidando dos meus clientes dando esse mimo de limpeza de pele e fui me apaixonando nessa área de estética que eu fugia muito desse ramo porque desde os meus 11 anos eu cuidava do meu pai. Ele tinha muitas dores nas costas, então foi por isso que também me puxou para essa área. Eu tentei fugir, mas não teve como. Então, eu cuidava do meu pai, fazia massagem nele, na família, em todos. E foi passando e aí eu comecei com essa área de cosmético fazendo limpeza de pele e há um ano e meio atrás eu decidi fazer massagem, me profissionalizar nessa área porque eu fui num espaço de uma amiga, ela estava com muita dor de cabeça, uma enxaqueca enorme e eu fiz uma massagem tranquila ali, facial, bem tranquila mesmo naquele momento e ela disse assim, Sabrina, meu Deus, que mãos são essas? E aí eu disse assim para ela, vou me especializar nessa área e comecei a atender no espaço dela, me deu a oportunidade, comecei a atender no espaço dela e depois subloquei uma sala para mim e aí decidi vir embora para cá e sou grata por tudo que estou vivendo aqui, várias oportunidades já estive aqui, hoje atualmente eu atendo no Jardim Eldorado, na Palhoça, que lá tem um espaço bem bacana, faço a linha de estética, que é drenagem, modeladora, que é uma técnica que eu criei nesses dois ramos, relaxante, massagem facial e limpeza de pele, que é o meu serviço hoje que eu faço com os meus clientes. Além de, eu falo que a massagem hoje para mim, ela não é só estética, aquele momento de 40 minutos, uma hora com o teu cliente, para mim é muito mais, porque eu tenho, literalmente, massa terapeuta, faço a massagem e tenho uma terapia, porque nós conversamos muito, muitos relatos que é tanto da minha parte quanto do cliente, do paciente, então é bem bacana a nossa troca, assim, então, eu chamo, põe um apelido carinhoso nas minhas clientes, nas maravilhosas, então é maravilhoso o nosso contato, assim. É, a gente na massoterapia, eu costumo falar muito disso também, que a gente é terapeuta, até porque as pessoas vivem de problemas, as pessoas são problemas, e a gente fala muito que o amadurecimento, a evolução que a gente busca, acontece quando a gente depara com um problema e a gente não fica mais fazendo daquele problema o fim do mundo, a gente rapidamente já consegue passar por esse problema, vai para o próximo problema, resolve esse próximo problema e vamos para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. a vida é uma sucessão de problemas, a vida não é fácil, é muito, vamos jogar assim, tem muita alegria na vida, mas a vida não é fácil, a vida é uma sucessão de problemas que a gente tem que resolver, e aí tem problemas que são mais importantes, tem problemas que são urgentes, e tem problemas que são circunstanciais, que a gente pode deixar de lado, é o que eu digo, muitas vezes a gente, dizer um não para algum convite é muito importante, o não é uma forma de ter amor próprio, não dizer sim o tempo todo, então, solucionar esses problemas é muito importante para o nosso desenvolvimento, e a Sabrina, ajuda muito nessa solução de problemas, através das massagens, tirando dores do físico, trabalhando toda a parte estética, hoje estamos muito ligados à parte estética, as pessoas estão muito ligadas mas, aquela gordurinha lateral, aquela gordurinha abdominal, as pelancas do braço, como é que eu vou dar o tchauzinho de Miss se a pelanca estiver ali balançando, as pessoas estão muito ligadas, mas principalmente as mulheres, os homens são muito ligados, mas o homem ainda tem o aspecto aquele um pouquinho mais relaxado, a mulher já não, a mulher realmente tem um cuidado muito grande na Sabrina, com a parte estética, e com a parte toda de relaxamento, ajuda o ser humano nesse cuidado, e eu quero que tu me conte para nós um pouco desse cuidado desse ser humano, que práticas ali, que técnicas tu utiliza para ajudar nesse relaxamento, conta um pouquinho para a gente dessa tua ação, desse teu atendimento. Tá, na parte estética, eu sempre faço uma ficha de anamnese, perguntando, bem resumido assim, perguntando o que mais incomoda, tira as medidas da cliente, eu gosto muito de tirar as medidas, mas eu pergunto para ela o que incomoda, né, porque não só incomoda o exterior, né, primeiro ela tem que se aceitar, porque se ela não aceitar o que ela está vendo, não tem, ela pode fazer regime, pode fazer tudo, ela tem que se aceitar, se amar, né, então eu sempre converso isso, tu é linda, tu é maravilhosa, vamos tirar tuas medidas, e naquele momento que eu tiro as medidas, já descontraindo com elas, faço a, coloco elas na maca, né, faço o procedimento que eu faço a drenagem junto com a modeladora, então, por isso que já tem um resultado incrível, as meninas normalmente pedem, eu também atendo homens, né, nessa parte de estética, eles pedem normalmente de 5 a 15 centímetros na primeira sessão, então é um resultado incrível, porque eu já trabalhei antes, e disse assim, tá tudo certo, tu tá linda, né, tu tá maravilhosa, aí até eu brinco, né, não tem noção das pessoas que vêm aqui, e aí elas riam, riam um pouco, né, descontraem, para poder relaxar, e conversar sobre outros assuntos, né, aí tem essa técnica que eu faço, logo em seguida já faço as medidas novamente, para mostrar o resultado, já para ela ver ali na hora, tiro foto do antes e depois, para também relatar para o cliente, no momento da massagem relaxante, eu faço, sempre converso também, relaxa, né, põe uma música, ambiente, uma luz ambiente, para poder conectar o meu cliente, né, então é uma troca muito bacana, que todos que saem dali, durante, dormem, né, a maioria, tem poucos, tem alguns clientes que ainda conseguem conversar, né, trocar uma ideia, vamos dizer, e quando termina a sessão, todos dizem a mesma coisa, né, muito obrigada, obrigada por esse momento, foi, eu precisava disso, por que eu não faço mais vezes, né, então isso é o bacana, né, às vezes a gente faz, repetindo as coisas, todos os dias, e não dá muita importância, mas é uma palavra, é um detalhe diferente, é que muda, tu vê, qual, por que que tu veio, qual é o teu sentido nesse lugar, né, então eu sou grata hoje, por ter aceito o que eu deveria fazer há muito tempo, que é cuidar, é o meu jeito de cuidar das pessoas, e isso me lembra todos os dias, o meu pai, né, por cuidar e ver o relaxamento, né, eu sou grata também a minha mãe, que acredita em mim, minha mãe, minha irmã, minha família, eu sou grata por tudo isso, aproveitando já. Olha que coisa linda, gratidão aos nossos ancestrais, é muito importante, tá gente, a gente ser grato a quem veio antes da gente, e nos trouxe para essa vida, isso libera vários traumas, libera várias crenças limitantes, então isso é muito importante, sei que não é fácil, dentro da nossa família, vem as maiores coisas que nós precisamos resolver, e é por isso que Deus nos coloca, dentro de uma família às vezes conflituosa, Deus, quando a gente pede, Deus me dá paciência, vocês acham que ele vai dar paciência para vocês, ou ele vai dar situações para que vocês sejam pacientes, então isso é que muitas pessoas têm que analisar, e têm que entender, as situações aparecem, cabe a você ter a paciência que você tanto está pedindo, coisa linda, eu fiquei muito feliz desse nosso bate-papo, que nem eu te disse, você é uma pessoa incrível, tem uma luz maravilhosa, uma luz divina, parabéns pelo trabalho que você está desempenhando, gente, para quem ainda não conhece o trabalho da Sabrina, está no Instagram dela, é incrível, é maravilhoso, conheçam o Instagram dela, conheçam o espaço dela, vão lá fazer uma massagem, e assim como eu coloquei as minhas outras convidadas, na saia justa, você também vai, qual o brinde que os nossos telespectadores estão ganhando nesse momento, para ir lá conhecer o teu trabalho, o teu espaço? Eu quero dar uma sessão de massagem facial, porque é um toque incrível, nós falamos sobre estética, corporal, o abdômen, massagem relaxante, mas acabamos não falando sobre o rosto, que é a parte que mais cuida do nosso corpo, a nossa mente, então a massagem facial, ela libera muito, muito nossa mente, os hormônios, então é maravilhoso, eu quero dar de presente, todos que assistirem, me chamarem, essa massagem facial. Uou, a gente já ganhou descontos, mas ganhar um serviço gratuito, a primeira que está aqui doando, parabéns pela iniciativa, pela entrega, isso mostra o quanto tu ama o teu trabalho, o quanto tu ama se dedicar aos outros, e gente, aproveitem, agora é pegar o Instagram da Sabrina, pegar o telefone da Sabrina, entrar em contato com ela, marcar a massagem facial de vocês, eu já vou dar um jeito de garantir o meu horário, que com certeza eu vou estar lá, para receber essa massagem, e a gente poder estar trocando, podendo estar fazendo essa energia de troca, é muito importante, gente, trocar dinheiro, trocar serviços, trocar, enfim, trocar a energia que a gente tem, é muito importante, e uma coisa que eu digo sempre, tem gente que acha, todo tipo de terapia é caro, mas depois vai lá e gasta 100 reais em uma pizza, gasta 200 no final de semana com bebedeira, com coisas que não agregam, procurem agregar coisas na vida de vocês que somem, que ajudem vocês no processo evolutivo de vocês, no processo de saúde e bem-estar de vocês, esse é um dos serviços que agrega e muito na vida de vocês, então, ao dizer que é caro, parem para ver o tempo que essa pessoa estudou, o tempo que ela dedica a vocês, e o tempo que ela está ali, naquele momento que vocês estão na maca, ela está dedicando a vocês, já que o tempo é o nosso bem mais valioso, o tempo passou, ele não volta, então, ao dizer, ah, mas aquela terapeuta é cara, aquela nossa terapeuta é cara, o que vale mais para vocês, preço ou valor? Tá bom, gente? Com essa mensagem eu vou me despedindo, as últimas palavras, Sabrina, muito obrigada, muito obrigada por essa oportunidade de verdade, e obrigada por acreditar em mim, me dar essa oportunidade, também quero aproveitar e agradecer a minha mãe, que ela está assistindo, mãe, te amo, minha irmã, minha família, meus sobrinhos, que eu amo demais eles, então, muito obrigada por essa oportunidade, se não fossem eles a acreditar em mim, hoje eu não estarei aqui, foi a minha mãe dizendo, vai filha, vai e a mãe acredita, então, hoje, tudo isso que está acontecendo na minha vida, é fruto dela, então, eu sou grata por isso, muito obrigada. E vamos nos despedindo, agradecendo a energia incrível dessa mulher maravilhosa, e, dizendo a vocês, para utilizar esse voucher que ela deu, essa massagem que ela deu, tá bom? Uma boa tarde, fique com Deus, logo voltamos com os novos convidados. Música, Música, Ai que moro pelico, ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências, mesmo assim moito É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ganho pra quem já tá perdido Ai que moro pelico, ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências, mesmo assim moito É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Eu vou parar com todo mundo, vou parar com todo mundo Voltamos com o show da tarde, me chamo Diego Moreira E agora vamos conversar com Marco Toledo Boa tarde Marco Boa tarde Diego, tudo bom? Tudo bom Terapeuta facilitador de barras de axis Isso, certo? Isso aí Então já começa me tirando essa dúvida O que seria barras de axis? As barras de axis, elas são 32 pontos que nós temos na nossa cabeça Onde por meio de toques leves, suaves Nós acessamos esses pontos Com o intuito de aumentar Como diz a tradução da terapia, seria Access Consciousness Que é a consciência Acesso à consciência Vamos dizer assim Então a nossa ideia é trazer a consciência da pessoa à tona Quebrar algumas crenças limitantes Quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande E ela acredita, botou alguma crença na cabeça Ai, eu não consigo ganhar dinheiro Eu não consigo Eu não Ela embutiu o não na vida dela Como uma pessoa fosse negativa Tipo, uma pessoa negativa Ela já pensa Já é tão negativa Que pensa muito no negativo Isso, e aí ela atrai aquilo pra ela Vai atraindo Isso E aí então Essa terapia Ela quebra Ela ajuda a quebrar Essas crenças limitantes A tirar isso de você Só que em paralelo Ela é uma terapia onde ela Traz benefícios pra tua saúde E ela tem o intuito de Através desses pontos Tirar, como é que nós vamos dizer assim A grosso modo O lixo que nós temos na cabeça Dá uma limpada E quais são os benefícios Dentro da... Olha, hoje nós temos visto muitos benefícios E é usado pra muita coisa Já me perguntaram Ah, funciona pra Alzheimer? Eu vou ser muito sincero O Alzheimer é uma doença clínica É um tratamento médico Não vai ter cura Um facilitador que te fale uma coisa dessa Ele vai estar mentindo Porém, ele te ajuda a exercitar E retardar Alguns efeitos Mas hoje, comprovadamente Que nós já vimos Ajuda pra ansiedade Foco Tratamento de TDAH Crise de pânico E doenças, assim, muito... Psicológicas Psicológicas Isso Tanto que o nosso O criador dessa técnica É um psicólogo norte-americano Gary Douglas E eu sou formado pela escola dele Que é a Access Consciousness Uma escola americana E estou aplicando aqui em Florianópolis Essa técnica É diferente de um psicólogo, né? Que vai pra ficar te ouvindo Na verdade, pelo que eu estou entendendo Você faz o tratamento na cabeça da pessoa Na cabeça da pessoa Massageando Usa algum aparelho Não usamos A gente só usa as mãos Todo um ambiente muito agradável Sempre assim, num silêncio Diferente de outras terapias A gente não usa música Né? Porque a gente quer realmente trazer essa consciência pra pessoa Conseguir levar Fazer a pessoa acessar a própria consciência Sim Você tinha falado de quebras de crença E como que você chega nas crenças de cada cliente? Cada paciente seu Como que você chega? A primeira questão que eu falo pra todo meu paciente A nossa primeira sessão sempre é um pouco mais demorada Porque eu faço uma pequena entrevista pra entender e conhecer o paciente E aí eu peço pra ele Eu levanto todos os pontos que ele traz pra mim de queixas E aí eu começo a pedir pra ele Durante a sessão Focar Então, por exemplo Nós temos um paciente que tá Com problema no emprego Tá com problema em algum setor do trabalho dele Então vamos fazer essa sessão Focada nisso Pensando nisso Eu vou acessar esses pontos Vou fazer a aplicação dos pontos Mas eu quero que ele Trabalhe na cabeça dele Repetindo Aquele problema Trazendo aquilo Focando naquilo E a gente vai trabalhando aquilo Hoje a gente trabalha uma média De duas a dez sessões A média de prazo que a gente vê de resultados Duas sessões já tem um resultado Já consegue perceber que a pessoa já sai motivada Porque tu começa a acessar A fazer com que a cabeça da pessoa Realmente entenda Que ela é capaz De atingir o objetivo O sonho dela O... Aonde ela quer chegar Seja no trabalho Seja no amor Seja num projeto qualquer de vida Mas é possível E a pessoa vai entendendo isso Sabe? Nossa, bacana Com apenas duas sessões Normalmente Qualquer terapia Ou até em psicólogo Tem que ter várias sessões Uma conversa prolongada Mês após mês E que tem situações ainda que há anos Mas em duas sessões a pessoa consegue Consegue ter um início de resultado Não é uma coisa Não é uma promessa Ninguém promete nada Cada um reage de uma maneira Cada pessoa de uma maneira Existem pessoas que têm a cabeça muito bloqueada Que realmente A gente no popular A gente fala que é a pessoa que é muito teimosa E ela embutiu muito profundamente na cabeça dela Na consciência dela Que ela não vai conseguir tal coisa Então o trabalho é mais demorado E se a pessoa quiser continuar? Tipo Pode continuar? Quanto mais Melhor Porque assim Normalmente uma pessoa que tem isso Ela não traz um único problema É difícil uma pessoa que chega No meu espaço Se queixando de uma única coisa Ah, eu tenho um problema só no meu relacionamento Meu trabalho está maravilhoso Minha saúde está maravilhosa Está tudo maravilhoso Normalmente as pessoas trazem mais Só que elas Trazem sempre uma dor maior Ah, hoje o que me incomoda mais É meu trabalho É meu relacionamento É meu estudo É meu isso e aquilo Enfim Marco, hoje você atende aonde? Hoje eu atendo 90% do meu tempo No Santa Mônica No bairro Santa Mônica Numa clínica que temos lá Em parceria com uma outra Terapeuta Terapeuta de outra linha Mas lá no Santa Mônica Eu também atendo Às vezes Nos ingleses Na palha dos ingleses Num outro espaço terapêutico que tem lá Aqui Em São Pedro de Alcântara Próximo ao shopping Tem um espaço onde eu Realizei já alguns atendimentos E também Para alguns casos específicos Eu tenho a minha maca Eu tenho o meu material Que eu carrego no meu carro E eu posso fazer o atendimento Em domicílio Para quem tiver necessidade Mas geralmente Eu prefiro Até para Para que o paciente Se sinta mais confortável E seguro Eu prefiro que ele vá Até a clínica Sim Mas tem pacientes Que depois que a gente Já fez várias sessões E criou até uma amizade Assim, um vínculo A pessoa Se sente à vontade E pede para eu ir na casa dela E eu vou sem problema nenhum Contato Meu contato Eu tenho o meu Instagram Que é Floripa Ponto Barras De access E o meu celular Que é o 48 9 9622 8622 Marcos, obrigado Você tem algum agradecimento? Eu agradeço aqui A Primer TV A você Pela oportunidade Para poder Apresentar um pouquinho Do meu trabalho E convido a todo mundo Podemos até fazer uma promoção Se chegar alguém lá Falando que viu aqui Pela Primer TV Pelo teu programa A gente faz Normalmente eu cobro 100 reais a sessão Mas eu vou Para quem chegar lá Ou me ligar Ou me procurar no Instagram E falar que foi pela Primer TV Eu faço um pacote De quatro sessões Por 200 reais Está aí a dica Quem se interessar O Marcos Já deu aqui Até uma promoção Para você aí de casa Que gostou Que quer experimentar Vai experimentar Vai ver Você que tem uma crença limitante Você que é uma pessoa Que tem um pouco negativa Quebra Tem coisas na nossa vida Que é necessário quebrar Círculo na nossa vida Que é necessário quebrar E tudo está ligado Na nossa mente Marcos, obrigado Obrigado a você de casa Daqui a pouco voltamos Ai que morpico Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu... Eu vou falar com todo mundo Vou falar com todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar com todo mundo Vou falar com todo mundo Eu só quero é você Magdalena 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 Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você possa fazer. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você possa fazer. O meu Instagram é o floripa.barra.de access e hoje eu vou entrevistar aqui a Talita Félix, proprietária do Salão Modern Studio. Tudo bom, Talita? Tudo certo. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te perguntar Você então tem um salão O Salão Modern Studio Onde fica esse teu salão? Então, ele fica aqui em São José Ali no bairro Fazenda Santo Antônio Ou Fazenda do Max Onde é localizado Mais de 20 salões Vamos dizer que é uma via da beleza ali Tem bastante salão Legal, né? A concorrência deve ser forte ali Legal E qual que é a especialidade Do teu espaço, do teu salão, do teu estúdio? Então, o meu foco Está sendo loiro Loiro e tratamentos Que é o que mais tem procura, né? Sim, sim Hoje é o sonho de muitas mulheres É, o loiro, a morena iluminada É isso Legal, é a coloração Isso, sempre está mudando É, isso E você tem alguma dica Alguma Coisa para as mulheres que hoje Estão em casa Estão aqui te vendo E sonham em Ou ser loira Ou fazer uma coloração Alguma dica, assim Especial para elas? Sim, tenho Então, para as que tem o cabelo natural É mais fácil Ser loira Ou fazer um morena iluminado Agora, para aquela cliente Que já tem uma química Que já tem progressiva Que já tem coloração A gente pode estar fazendo Um loiro Mas, assim Tem que fazer um tratamento antes Um cronograma capilar Ao menos os dois tratamentos Aí depois a gente vai realizar Um teste de mecha E ver se o cabelo dela Já está suportando fazer o loiro Mas, sim É possível Fazer o loiro É importante Nessa questão do teste de mecha Eu acho que É importante ressaltar, né? Isso Sempre tem que ser feito teste de mecha Porque, às vezes Ela pergunta Fez alguma progressiva? Ela fala, sim Já faz seis meses Mas, às vezes Ainda está no cabelo Entendeu? Aquele produto Então, é sempre bom Fazer o teste de mecha Legal Isso E Para essas mulheres Essas suas clientes Ou as próximas futuras Que vão lá te visitar Você tem dicas Para elas cuidarem E esse loiro durar Ter uma durabilidade maior? Isso Isso é super importante também Não adianta Ela estar lá no salão Fazer um tratamento E chegar em casa E usar qualquer shampoo Ou qualquer produto Eu, no meu salão Eu tenho a linha revenda Que daí, no caso Ela vai fazer o loiro E já vai levar A sua linha revenda Para casa Para poder tratar esse cabelo Para dar a próxima vez Que ela vem fazer a mecha O cabelo já está melhor E tem um fundo de claramento melhor Então, quer dizer assim A cliente que hoje For no teu espaço Ela, além de fazer Todo o tratamento Ela encontra Todos os produtos De home care Para fazer todo o cuidado Da coisa em casa Para fazer em casa E aí você vai indicar Vai mostrar tudo o que é necessário Para ela cuidar do cabelo dela em casa Vou indicar Vou mostrar o que é necessário O que combina com o cabelo dela O que o cabelo dela está pedindo Se é uma nutrição Se é uma hidratação De acordo com o que o cabelo dela pede Legal, legal E deixa teus contatos Tua rede social Tua telefone Então Segue lá no Instagram É arroba Modern Estúdio São José E tem meu WhatsApp também Que eu vou passar ali no vídeo Eles vão passar os vídeos E ali vai estar todos os contatos Legal, legal Poxa, bem legal Saber essa questão Da química Não só das loiras Porque hoje tem o moreno iluminado Então Ter uma Alguém que possa te orientar Ter essas dicas Porque Hoje o pessoal faz em casa E acaba se arrependendo Ai é Sempre elas fazem em casa E vai correndo para o salão Para a gente dar um jeito E também Às vezes elas vão no salão Com uma proposta E daí A gente acaba oferecendo outra Que vai ficar melhor Com o rosto dela De acordo com a cor da pele De acordo com a cor dos olhos De acordo com a sobrancelha E a gente acaba dando essa dica De que vai ficar melhor Porque às vezes elas vão Com uma intenção Que talvez não fique tão legal Para ela E daí chega lá A gente dá uma dica Que vai ficar bem melhor O outro tipo de cabelo Uma outra cor Que vai combinar mais Com a pele Com o olho Com a sobrancelha dela Sim É importante É uma coisa mais natural E isso Vai harmonizar mais O rosto dela E você hoje Você estava me contando Você trabalha sozinha No teu salão Isso Sozinha E você faz só a parte de coloração Você faz algum outro serviço Corte também Faço coloração Faço corte Mechas Morena iluminada Tudo que é de cabelo Eu faço Legal Muito interessante Muito bom saber Porque hoje tem muita Muitas mulheres Muitas mulheres que não tem a referência Não sabe de onde Até porque Como você falou Tem tantos salões E a gente não sabe Isso E ali eu trabalho Com a linha exclusiva Vela Só trabalho com vela ali Que para a loira É ótimo O pó de colorante Da vela Atenção Bom Talita Muito obrigado Você quer deixar Eu que agradeço Algum Algum Recado Alguma Você quer falar um pouco mais Sobre essas técnicas Você quer falar um pouco mais Sobre Essas Colorações É Você que Procura um produto bom Que quer ficar loira Um preço acessível Venha para o meu salão Isso é importante Produto bom Preço acessível E uma técnica Que harmonize Com o teu rosto Que fica legal Isso é importante Porque hoje Realmente Ser loira É uma É um investimento É um verdadeiro investimento Isso Mas é um investimento No bem estar Na autoestima Na autoestima A gente Lida direto Com a autoestima E mulher é assim Sempre que está mudando Né E a gente está ali Para levantar autoestima Então é uma profissão Maravilhosa De você ver a cliente Sendo feliz Sabe É maravilhosa A profissão Entendi E essas Você estava me falando Dessa questão Do 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 Plex Dos produtos É Quais são Você poderia falar Um pouquinho Assim sobre esses Os riscos É De usar um produto Que não tem uma procedência Ou fazer em casa Assim Até para alertar A mulherada Que hoje Quer Mudar O visual Para elas não fazerem Em casa Quais são os riscos De fazer em casa Sozinha Sem um profissional Né É Primeiramente Que ela não vai estar Fazendo teste de mecha Né E Pode dar um corte químico O cabelo pode emborrachar Pode quebrar todo o cabelo Pode esquentar o fio do cabelo Então assim É bem complicado Fazer em casa Sim É muito perigoso E nunca chega Na altura de tom Que ela quer Né Nunca É Sei bem Já vi alguns casos Assim É complicado mesmo Né É E sempre quando elas Tentam fazer em casa Elas vão correndo Para o salão Fazer a correção Fazer a correção Que daí é mais difícil É É mais complicado Fazer a correção Entendi E Fora Fora então isso Você tem alguma dica Quer fazer alguma Uma colocação Algum comentário Quer É Falar sobre teu salão O horário de funcionamento Então Como que é lá Se eu quiser Começa Se as nossas clientes Agora que estão te assistindo Quiserem agendar Qual o horário Que elas podem te procurar Então É O salão é aberto De segunda A sábado De segunda a sexta Eu abro das nove Às sete da noite E sábado Eu abro das nove Às cinco Mas se tiver cliente Daí eu fico até tarde E trabalho também Sem hora marcada Sem hora marcada Com e sem hora marcada Isso é legal Isso é importante Mas é sempre legal Né Às vezes Dá uma ligadinha Isso E também os salões Não abrem na segunda-feira E ali eu abro Entendeu Geralmente todos São fechados na segunda E eu estou aberta Na segunda-feira Legal 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 Bem importante isso aí Vamos ver aqui Você falou das loiras Você falou dos produtos Que você usa E você teria mais Alguma dica Alguma coisa Algum agradecimento É Como eu falei Não façam em casa Venham no salão Pra gente dar dicas De como vai combinar Né Como vai ficar De harmonia Com o teu rosto E é isso Então tá bom Thalita Queria te agradecer Eu te agradeço E boa sorte lá Meninas Procurem a Thalita Me segue No Instagram E sigam o Instagram dela Tá bom Obrigado 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 E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências, mesmo assim moindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências, mesmo assim moindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Ai, regga'men getting your hot champagne, but I'm just a powinim, yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, meu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, meu só quero é você Majalena, Majalena Majalena Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores, a solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. Música 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 Boa tarde, estamos de volta com o programa Show da Tarde. Meu nome é Denise Trindade, eu sou terapeuta e a convidada de hoje é Priscila Paladini. A Priscila é pedagoga, perfuradora pessoal e tatuadora. Boa tarde, boa tarde Priscila. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta para nós como que uma pedagoga passou para uma outra profissão assim tão diferente. Conta para a nossa trajetória. Então, a gente começou bem diferente, como ela falou mesmo. Comecei lá na pedagogia e aí através da pedagogia, estudando, né? Tive vontade de começar a me perfurar e através de uma menina que fez as perfurações em mim, me inspirou e aí fui atrás, né? Com a mão na frente e outra atrás mesmo, sem saber se ia dar certo, se eu ia gostar. E realmente, assim, eu acho que Deus realmente já tinha escrito. Porque hoje, né? Não foi só a perfuradora, como perfuradora corporal que me identifiquei. Me identifiquei também através da tatuagem. E hoje quero mais, quero muito mais. Quero crescer muito nessa área. E comecei muito lá atrás, né? Como eu falei, nada mesmo, nada. Comecei comprando os equipamentos primeiro. Primeira coisa mesmo foi o curso, né? O curso foi básico. Quanto tempo atrás? O básico já faz uns dois anos e meio, por aí que eu fiz, né? Aí depois de uns seis meses, foi bem no início. Logo eu já comecei a ganhar um dinheirinho, né? Através das perfurações. E foi maravilhoso. Eu conheci muitas pessoas que me incentivaram, que falaram Pri, tu se achou? Porque realmente eu nunca imaginei que fosse se tornar um sonho, gente. Olha, tá sendo maravilhoso. Eu conheço cada pessoa no meu caminho que me incentiva e que fala vai, vai atrás dos teus sonhos. E olha, gente, cada vez que eu vou atrás mesmo, só dá certo. Cada passo pra mim é uma vitória. Eu tive pessoas grandes na minha vida, né? Que foi uma pessoa maravilhosa, que foi minha professora de perfuradora corporal, a Grazi. A Grazi Alírica do Campeche. E ela é uma maravilhosa. Ela tem muito nome, tá? Ela é conhecida em muitos lugares no Brasil. Talvez até mais do que no Brasil. E eu tenho muito, muito mesmo que agradecer a ela. Porque foi através dela que eu aprendi tudo. A biossegurança, né? Que não é só chegar ali e furar. A gente não faz isso. A gente tem um processo gigante através disso, né? E como eu digo, assim, é muito estudo. Não é só chegar e fazer, não. A gente vê muito trabalho aí que a gente fica de... Sem palavras mesmo. E hoje eu não vou... Não é só pelo meu trabalho. É o melhor de tudo. É porque o meu nome vai através de pessoas. Vai hoje uma pessoa ali no meu estúdio. Gosta do meu atendimento. Gosta do meu... Do meu jeito de atender, né? Que eu acho que a gente tem que atender as pessoas como a gente gosta de ser atendido. Então, eu deixo a pessoa entrar no meu estúdio. E ela se sentir em casa mesmo. Bota uma música gostosa. Se a pessoa gosta de uma música calma, eu boto uma música calma. Eu entro no ritmo da minha cliente. Ou da minha amiga. Porque não é... Depois ela não é só uma cliente. Ela é uma amiga. Ela é muito mais além do que isso. Meu Deus. Eu sou apaixonada hoje do que eu faço. E é como eu te falei. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero crescer. Eu quero mostrar mesmo que a gente não é... É uma arte pra mim isso. A tatuagem é uma arte, né? E a perfuração, pra mim, eu acho que eu me sinto muito mais, eu, Priscila, através da perfuração. Mas estou me identificando cada vez mais na tatuagem. Porque a tatuagem eu faço, o quê? Uns 10 meses só. Faz bem pouquinho tempo. Sim. Mas a tatuagem é pouquinho tempo. E a perfuração já é muito mais, né? Então, por isso que eu me identifico talvez um pouco mais na perfuração. Fecho meus olhos pra fazer mesmo. Porque eu me sinto em casa, assim. A gente nota mesmo, assim, o brilho no teu olho quando tu fala. Tu chega até a te emocionar, assim, quando tu fala do começo da tua carreira, né? Sim. Então, e aí depois da perfuração corporal, aí veio os cursos de tatuagem. Sim. Aí fui fazendo... Fiz também o básico. E agora, mês que vem, que eu vou fazer o avançado. É tudo cada... Como eu te falei, tudo é um passo de cada vez. Eu sempre falo, gente, nunca imaginei mesmo no caminho que eu tô e na trajetória que eu fui parar mesmo, assim, ó. Porque hoje eu posso falar até que eu... É engraçado, cara. Não é... Não foi só por causa das pessoas... Eu, né? Porque a gente tem que querer. A gente tem que pegar e fazer. Eu fui com medo. Eu fui morrendo de medo. Meu Deus, eu vou investir dinheiro que às vezes eu nem tinha, né? Então, eu tenho dois filhos. Vem aquela insegurança, né? É. De uma coisa nova, totalmente diferente, né? Gente, olha, a pandemia depois foi, querendo ou não, porque foi bem no começo que eu mudei a minha sala. Quando eu mudei a minha sala, meu estúdio... Estourou a pandemia. A pandemia. Então, pensa, morrendo de medo. Meu Deus, não vai dar certo. A galera, querendo ou não, tava todo mundo morrendo de medo, né? Era o início da pandemia. Sim, ninguém sabia direito ainda, né? Ninguém imaginava como ia ser, né? Aquele medo. Então, mas deu tudo certo, Deus é perfeito. Escreve tudo como Ele sabe mesmo. A gente só tem que ter fé. E eu fui com a fé mesmo. Fé e mão na obra. Porque a gente não pode parar. Tem que querer. Buscar especialização e tal. Não, a gente tem que querer mais. É curso, ir atrás de curso. Eu não tive medo. Tudo que eu precisava aprender mais, quando eu não sabia, eu procurava meus professores através de WhatsApp. E eles, graças a Deus, sempre me atenderam. Sempre falaram, Pri, pode fazer que tu vai dar certo, tu vai conseguir. Sempre me incentivaram, porque eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer? Persistente? Persistente. Muito. E além disso, eu sou chata comigo. Eu sou muito detalhista no que eu faço. Eu quero mais. Às vezes, as meninas que eu tenho no meu estúdio, então, tem as outras meninas que tem os outros estúdios, que é minhas vizinhas, né? Sim. E elas falam, Priscila, tá perfeito, cara. Não fala assim, não, eu quero mais. Não tava bom do jeito que eu queria, sabe? E elas falam, tudo é muito exigente. Então, às vezes, eu fico atacada na minha ansiedade, porque a gente ataca mesmo, tem tempo que a gente fica com os cabelos em pé. Mas eu sou muito grata a elas, meu Deus do céu. As meninas lá do salão, que é as meninas da Monique Farias, né? O salão da Monique Farias. A minha irmã também tem o estúdio, Gabriela Paladine Lestes. Então, assim, ó, é bem legal, a gente se empolva, é uma família gigante, sabe? Todo mundo apoiando todo mundo. Quando a gente não tem tempo pra fazer uma filmagem, tá lá, elas me ajudando, que às vezes eu tô fazendo, né, nos atendimentos, não tem como mesmo, porque os equipamentos, depois a gente se veste de branco ali, que a gente tem que fazer o atendimento, não pode mais mexer em nada. Então, elas tão ali sempre pra me ajudar e incentivar. Quando eu tô fazendo algo de errado também, vem pra me criticar. Priscila, não faz assim, faz assim. Então, eu aceito tudo, crítica, sugestão, apoio e tudo, 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 né? Sim, tudo pra proporcionar pro teu cliente um trabalho cada vez melhor, né? Isso mesmo. Sim, sim. E eles sempre saem com... O melhor de tudo é tu proporcionar pra eles uma perfuração, uma tatuagem e eles saem com aquele sorriso. E era bem isso mesmo que eu queria, cara. Olha só que coisa mais linda. Olhar pra orelha deles, assim, toda perfurada e eles se encantar, sabe? E realmente passar que não tá doendo, que eu tenha a mão de fadas, como ela sempre fala, porque geralmente é muita mulher que vai, né? Sim. Até do homem. Sim. Mas geralmente é muita menina e é legal, assim, muito, muito, eu fico muito grata. É, e bem dentro do que a gente tava conversando antes também tem a questão do significado, né? Tem. E aí quando tu consegue atingir um resultado, assim, satisfatório, bem dentro do que o cliente tava buscando, né? Deve ser muito bom mesmo, né? É, e é bem, é como tu falou, além de trazer autoestima pra pessoa, né? Que a gente tem gente que chega lá com autoestima baixa, né? Às vezes por tá passando por alguma coisa na família, gente, uma simples tatuagem, às vezes...